Música Fizeram de todo mundo pra me destruir Armaram ciladas pra me percair Buscaram minha alma sem razão Mentiram só pra me ver na prisão Mentiram ser amigo só pra me vender Mostrando bem fingido só por um afazer Mas de todos esses laços Deus quem me livrou E hoje na canção eu louvo ao meu Senhor Pois passei pelo fogo, mas não senti a sua chama Submerso nas águas, vi que Deus me ama Desci do vale da morte, mas ela não me encontrou Eu provei do fé e dos ações, mas não fui abalado Senti que o anjo do Senhor estava do meu lado E que sobre essas coisas Deus me fez Mais que vencedor Fizeram de tudo pra me derrubar E esperando caiu só pra me alegrar Com falsos testemunhas até se apresentou Por causa do dom que Deus me emprestou Fingindo ser amigo só pra me vender Mostrando bem fingido só pra me vender Mostrando bem fingido só pro mal fazer Mas de todos esses laços Deus quem me livrou E hoje na canção eu louvo ao meu Senhor Pois passei pelo fogo, mas não senti a sua chama Submerso nas águas, vi que Deus me ama Desci do vale da morte, mas ela não me encontrou Eu provei do fé e dos ações, mas não fui abalado Senti que o anjo do Senhor estava do meu lado E que sobre essas coisas Deus me fez Mais que vencedor Mais que vencedor Amém.